A indicação de leitura de hoje é o livro A Garota no Trem, de Paula Hawking. A Garota no Trem é o primeiro romance de Paula Hawking e se tornou um sucesso editorial logo nas primeiras semanas de venda. Não surpreendendo, virou um grande sucesso nas telas do cinema. Ela estava com esse homem. Só por um segundo. É isso ela? A Garota no Trem é um thriller psicológico extremamente envolvente, que prende o leitor do início ao fim da história. Conta a vida de Rachel, uma mulher de meia-idade que, ao se divorciar do marido, precisa morar com sua ex-amiga de faculdade para não retornar à casa da mãe. Rachel, sem emprego e com problemas de autoestima, pega todos os dias o trem sentido a Londres. E ela decide fixar o seu olhar em uma determinada casa, onde vive um casal, e ela cria em sua cabeça um casamento perfeito, como era o seu antes da sua separação. Porém, em um dia comum como todos os outros, Rachel percebe que a mulher que ela observava todos os dias está no noticiário como desaparecida. Decide ela, então, investigar o caso. A Garota no Trem é um thriller digno de Hitchcock, impressionante, que faz com que a pessoa fique ligada do início ao fim. Se você quiser pegar esse livro, ele está disponível aqui na Biblioteca do Clube Militar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho